Eu vou partir de Sossir nessa disciplina, porque eu penso que Sossir é o homem dos fundamentos e ele tem sempre um antes e um sempre. Na disciplina Linguística I, o foco está na sintaxe formal, na sintaxe funcional e na sociolinguística. Sossir não é o foco da disciplina, mas eu penso que devo falar dele, porque não há nenhum linguista e nenhuma teoria que não deva nada a ele. Sossir é reconhecido pelo curso de Linguística Geral, que dá visibilidade à insatisfação do linguista genebrino em relação à linguística da época. Ele era um estudioso marcado pela contradição e, apesar de desejar escrever o livro fundador da linguística, ele não fez isso, talvez por problemas pessoais ou independente da sua vontade. Ao priorizar a língua e a fala e não a linguagem, ele realizou um corte e desconsiderou o sujeito, significando a língua pelo que é individual. O objetivo em destacar Sossir, rememorado ou comemorado no discurso sobre a língua, tem em vista que os estudiosos da linguagem que o sucederam, tais como Bonveniste, Doce, Normand, H.D., Coquet e Pechet, conferem a ele o lugar de fundador, constituindo-o como uma presença na ausência, nos estudos da linguagem, não só no passado, mas também na atualidade da ciência, que enfoca a linguagem e nela a língua. A contribuição de Sossir para a linguística moderna é inquestionável, mas é sempre relevante e produtivo pensar nos aspectos de sua teoria, que foram integralmente aceitos e também aqueles que geraram polêmicas, talvez não para negar o seu lugar de fundador, conforme Bonveniste, mas para dar visibilidade aos discursos em torno do corte por ele proposto, e a fundação e a consolidação da linguística como ciência. Isso significa, a partir de suas aulas administradas, entre 1908 a 1911, e pela realização de um corte nos estudos da linguística e da língua. Esse corte que foi chamado corte sussuriano. Para dar conta desse objetivo, vamos nos voltar para a conferência realizada por Bonveniste, em 1963, quando ele faz referência a Sossir aos fundamentos da linguística ressaltados por ele, e vai destacar que a ciência da linguagem foi se transformando devido a Sossir. E, diante dessa constatação, ele pergunta o que foi que Sossir trouxe para a linguística, e o que foi que está, ainda hoje, reverberando na linguística do nosso tempo. Com isso, ele vai rememorar Sossir e destacá-lo como fundador da linguística e, como tal, como pai do estruturalismo. Apesar de Sossir não ter falado, nas suas aulas, jamais ter falado em estruturalismo. Diante dessa afirmação, ele vai perguntar qual dos linguistas do nosso tempo não deve algo a Sossir. E ele vai referir a Sossir por três questões. Pela tarefa do linguista e objeto da linguística, pela metodologia mobilizada e também pelo aspecto social da linguagem. Esse último aspecto demonstra preocupação com a significação, tendo em vista que a linguagem se liga especialmente à premissa de que cabe ao homem dizer alguma coisa. Para a teoria sossuriana, há necessidade de definir essa coisa que é, afinal de contas, o fim e a razão da linguagem humana. Esse é um dos aspectos mais discutidos por Sossir e também o mais aceito, uma vez que nenhuma corrente teórica nega o caráter social da linguagem. Nos escritos de Banveniste sobre Sossir, ressoa um discurso como memória que o sustenta como um homem muito além do seu tempo, tendo em vista que os linguistas de então estavam absorvidos num grande esforço de investigação histórica, nos empregos dos materiais de comparação e na elaboração de repertórios etimológicos. E se esqueceram de tratar a linguística como ciência que exige um objeto e um método para desenvolver a pesquisa linguística. O fato de estar fora do seu tempo, como destaca Banveniste, impedia Sossir de escrever, tanto que, conforme sinaliza esse linguista, quando escrevia um artigo, era por insistência de amigos e não por sua vontade. Os motivos de seu silêncio são cercados de especulações, mas de poucas certezas. E uma das hipóteses mais prováveis é a desenvolvida por Banveniste, segundo o qual o silêncio do mestre se devia a um drama de pensamento. Esse posicionamento implica a rejeição a muito do que era discutido em torno da linguagem da época e a condição e a contradição que se constitui no fato dele hesitar diante de uma revisão radical na teoria. Ele era independente e isso se transformava num paradoxo, já que o de um lado propiciava o avanço teórico e, de outro, o afastava da vida acadêmica. Diante disso fica uma questão. Tratava-se de uma escolha pessoal que se constituía em exigência decorrente de seu posicionamento frente a esses estudos ou ele tinha dificuldade em ser aceito por seus pares. A autorização e a legitimação do dizer de Banveniste em relação a Saussure decorre da transcrição de trechos de uma carta que ele enviou para Meillet, datada de 4 de janeiro de 1994. Nessa carta, Saussure compartilha muitas das suas preocupações em relação aos estudos em torno da linguística e da linguagem. Ele confessava que quase chegava a desanimar e argumentava questões de ordem pessoal, dessacando a necessidade de reformular a terminologia corrente e de definir a língua relacionada não somente ao social, mas também ao cultural. Entendemos que Banveniste rememora, comemora o mestre Genebrino como estudioso que não via sentido nos termos empregados na linguística e defendia a necessidade de uma reforma radical que ele fez de modo indireto. Saussure manifestou o desejo de escrever um livro e de colocar nesse livro todas as suas inquietações, mas não chegou a fazer isso por falta de tempo ou por causa do desânimo diante das inquietações que eram próprias dele ou porque se sentia distante dos seus pares. Contraditoriamente, esse livro foi escrito por seus alunos e talvez não tenha aquilo que ele queria mesmo apregoar, porque é de forma indireta e de forma indireta também que nós lemos a obra de Saussure por meio do CLG. Às vezes, essa obra é apresentada a partir de outros autores que estão falando sobre a linguística. Banveniço entende que uma das razões de não escrever isso é a dificuldade de verbalizar as inquietações e as suas discordâncias. No período da linguística histórica, a língua era viva como um organismo vivo e se aproximava muito da biologia, apagando o fato de a língua ter os seus fundamentos próprios e ser um objeto singular. O Saussure fundador que ressoa no curso de Banveniste, especialmente quando ele destaca que não há linguista que não deva algo a Saussure e não há teoria que não mencione o seu nome, legitimando Saussure como fundador da linguística. Vale destacar que Saussure não é rememorado ou comemorado somente por Banveniste. Há discursos de e sobre a língua que vêm de outros lugares teóricos e de outros estudiosos que aceitam parte da teoria e rejeitam outras, mas não deixam de concordar que houve um corte na linguística a partir de Saussure, mesmo que esse corte não seja visto e referendado pelo próprio Saussure, quando ele diz que o ponto de vista que cria o objeto. Pavot e Salfatti destacam que o objeto da linguística não é, ao contrário das ciências exatas, dado antecipadamente, mas resulta de um ponto de vista que determina qual objeto é esse e, de acordo com esses estudiosos, essa delimitação encaminha para a quantificação ou para a qualificação do objeto melhor que os determinados por outros domínios do saber. Dentre esses estudiosos, destacamos Doce, que diz que ninguém tem a ingenuidade de pensar que Saussure sozinho reformulou a linguística, que tudo saiu da cabeça dele. Mesmo assim, ele diz que há unanimidade em relação a Saussure e a importância da sua teoria. Nessa mesma direção, Gadet vai destacar que a primeira manifestação em relação a esse lugar tem origem no artigo de Dicrot em que ele assinala de modo definitivo a importância de Saussure como criador dos fundamentos da linguística, especialmente quando ele diz que a linguística era invocada por toda parte na filosofia, na antropologia por Levi-Strauss, por Barthes na literatura, por Lacan na psicanálise, mas nada acontecia na linguística propriamente dita. Esse depoimento, de acordo com Gadet, vai referir que antes dos estudos realizados por Saussure junto aos seus alunos, a linguística era tratada assim como as demais ciências, enquanto ela própria não era uma ciência, porque ainda não havia delimitado seus fundamentos, não possuía uma metodologia e nem um objeto próprio. Nesse artigo, Dicrot vai referir a semiologia que Saussure define como uma ciência que estuda a vida dos signos na vida social e também da psicologia geral, mas a semiologia ainda devia ser criada. A linguística, segundo Dicrot, seria apenas uma parte da semiologia em geral, cujo objeto é o estudo da linguagem verbal. mas o corte sussuriano é uma questão bastante polêmica e envolta em questionamentos. Há uma questão, houve realmente esse corte? Se houve, onde se situa esse corte? Segundo o Doce, as respostas para essas questões são divergentes. François Gaudet parte do pressuposto de que Saussure inaugurou uma abordagem descritiva da língua, prevalecendo a ideia de sistema que demonstra a preocupação dele em analisar as unidades menores por meio de procedimentos metodológicos explícitos. Doce vai retomar Roland Barthes para afirmar que Saussure representa o nascimento da linguística à medida que o evolucionismo cede lugar ao analogismo e que a imitação substitui a derivação. De acordo com esse mesmo autor, Claudine Normand vai defender a posição de que realmente houve um corte, mas, segundo ela, esse corte não está no lugar em que foi colocado. O verdadeiro corte está, segundo a professora, na vinculação do signo à teoria de valor, o que permite dizer que o signo é apenas parte da diferença de oposições, que a ruptura verdadeira estaria no plano da definição de uma teoria do valor, nos princípios de generalidade de descrição, na abstração, na postura. A sua noção de sistema é a expressão da construção de uma postura abstrata conceitual, pois um sistema não se observa e, no entanto, cada elemento linguístico depende desse sistema, segundo Normand. ela insiste ainda que o corte não está na arbitrariedade do signo e nem na abordagem sincrônica dos fenômenos linguísticos, pois os linguistas já estavam convencidos e já sabiam da importância de um estudo sincrônico da língua para abarcar os dialetos. Para a professora francesa, Saussure apenas sistematizou aquilo que já estava em voga. Em se tratando de discordâncias, seguindo o Doce, pode-se dizer que o sistema já existia antes de Saussure. Segundo Coquet, coube apenas a Saussure solidificar a ideia de sistema alargando seu alcance de modo a reduzir o seu campo aos estudos sincrônicos, deixando de lado os estudos históricos e pancrônicos. Relativamente a isso, é necessário retornar ao prefácio da primeira edição do curso de linguística geral, no ponto em que os organizadores reconhecem que partes da teoria já haviam sido referidas anteriormente, mas faziam parte do curso que foi ministrado por Saussure, e eram necessários para dar coerência ao texto. Eles destacam também que a responsabilidade disso é deles, Bali e Shexeray, e não de Saussure, que não autorizou e nem pretendeu que seus escritos fossem publicados, tanto que destruía os rascunhos em que ele escrevia. De acordo com os estudiosos da linguagem, apesar da sua genialidade de jamais ter deixado de estudar e de produzir, Saussure foi um homem silencioso, se afastou da vida acadêmica muito cedo. Mesmo assim, a linguística moderna, como já se viu, deve muito a ele, especialmente o estruturalismo. Para ser compreendido, o estruturalismo necessita ser retomado a partir de Saussure, a partir do corte e por toda a geração criadora de Saussure, como discurso fundador. Charles Barley e Alberto Checherray recuperaram os ensinamentos de Saussure, usando as anotações dele dos cursos ministrados em Genebra. E, segundo Nicolau Salun, que prefaciou a primeira edição brasileira do CLG no Brasil, em 1998, a obra de Saussure foi supervalorizada, tanto que foi transformada em fonte de pesquisa. O resultado disso é que, ao invés de ser lida, nelas são buscadas informações. De qualquer forma, há uma infinidade de problemas referentes ao curso e, segundo seu prefaciador, a obra de Saussure tem sido lida de segunda mão, podendo ser comparada a Jesus, a obra de Jesus e a obra de Sócrates. O Jesus é lido e compreendido por meio do que ele disse aos seus apóstolos e por aqueles que foram testemunhas oculares e acreditaram a tudo que foi escrito. Sócrates é lido e é acreditado por meio de Xenophante e Platão que foram testemunhas do que ele disse. Da mesma forma, os escritos sussurianos nasceram de apontamentos e são lidos por outros autores não lidos por ele mesmo. ainda segundo o Salum há vários problemas ligados ao conteúdo do curso de linguística geral. Um deles é de que Saussure não estava satisfeito com o desenvolvimento de suas aulas. Ele já tinha deixado de seguir o programa tal como ocorre ainda hoje no meio acadêmico em que não é dado ao professor confessar aos seus alunos a sua insatisfação. Nem mesmo expor a teoria em toda a sua complexidade. Além disso, os tópicos ministrados por Saussure seriam cobrados em exame e essa exigência o obrigava a apresentar os conteúdos de maneira simplificada e adaptada ao seu auditório aos estudantes que não eram linguistas. Salum ressalta também que esses apontamentos dos alunos podem ter sido feitos de acordo com o seu ponto de vista, o que poderia ter dado a origem a um objeto diferente daquele pensado por Saussure. Some-se a isso o fato de que os organizadores da obra, apesar de serem pessoas ilustres, não estavam presentes no curso, funcionando assim como intermediários da teoria sussuriana que, segundo Godel, os editores foram responsáveis pela frase final do curso que é a linguística tem por único e verdadeiro objeto a língua em si mesma e por si mesma. Que tanta polêmica tem causado junto aos estudiosos da linguagem, especialmente entre aqueles que dão conta da enunciação dentre os quais se inclui Bonveniste. No entanto, essencial do curso de linguística geral segundo Doce diz respeito aos princípios da arbitrariedade do signo linguístico e a definição da língua como sistema de valores constituído não só por conteúdos mas por diferenças. Essa definição da língua está na base da teoria de Saussure e coloca a linguística definitivamente ao lado das outras ciências devido ao rigor teórico e a formalização da nova ciência que é assimilada por programas e por métodos. Além desse princípio de arbitrariedade do signo há uma discussão acerca da relação dos nomes com a cultura com a natureza no crátilo de Platão que afirma que os nomes dados às coisas são arbitrários e são determinados pela cultura. Todavia o objetivo de Saussure era o de estabelecer um objeto da linguística para fazer dela uma ciência autônoma. Por isso ele vai excluir os elementos da linguagem que poderiam ser estudados do ponto de vista de outras ciências. Ele considera a linguagem heteróglita multiforme a cavaleiro de diferentes domínios ao mesmo tempo física, tipológica e psíquica que pertence ao domínio do individual domínio do social que não se deixa classificar em nenhuma categoria por fatos humanos pois não se sabe inferir a sua unidade. É por isso que Saussure deixou de lado a linguagem e elegeu como seu objeto a língua. Além do mais segundo ele o exercício da linguagem repousa numa faculdade da linguagem que nos é dada pela natureza ao passo que a língua constitui algo adquirido e convencional. Dessa forma Saussure vai concluir que o objeto da linguística é a língua dada por sua convencionalidade e sua homogeneidade. A língua é em última instância um produto da sociedade o que significa dizer que o falante não é responsável pelas mudanças que possam ocorrer. Já a fala é entendida como uma escolha individual. No entanto o sujeito não pode jamais se pautar na sua fala ele sempre vai se referir à língua enquanto sistema e não vai poder modificar essa língua porque ela é convencional. Separando a língua e a linguagem Saussure vai separar de um lado o que é social e o outro o que é individual e vai distinguir o que é essencial e o que é mais ou menos acidental. A fala na perspectiva de Saussure é um sistema sem processo mas não um processo sem sistema. Essa separação vai determinar que no exercício da sua individualidade o falante se subordina ao sistema. vai significar que a língua é um objeto construído por abstração pelo linguista a partir de um conjunto de fatos e portanto cabe a ele reunir um número variado de mensagens produzidas pelos falantes de uma determinada língua fazer um inventário de unidades distintivas de vários níveis classificá-las e depreender suas regras combinatórias. Essa separação foi alvo de muitas críticas mas foi referendada por permitir a linguística passar a ser ciência. No curso de linguística geral é bastante ilustrativa a metáfora do jogo de xadrez que Saussure utilizou para explicar os vários conceitos importantes da sua teoria. Ele vai explicar por meio desse jogo a sincronia no funcionamento da língua com o objetivo de desqualificar a historização promovida pelos estudos diacrônicos. De acordo com Saussure assim como no jogo o que vale são as combinações não é no jogo se a dama por exemplo é de plástico ou é de metal ou é de pedra o que vale é o valor que ela tem. Saussure lança a mão dessa mesma metáfora para explicar a teoria do valor como a capacidade de representar uma ideia. Para tanto utiliza a figura do cavalo em que não importa a materialidade. Caso a figura do cavalo se perdesse e fosse substituída por outra figura por um objeto qualquer ela teria o mesmo valor no jogo desde que os jogadores reconhecessem nela o papel desempenhado anteriormente pois o que realmente faz com que o jogo funcione são as regras e os valores estabelecidos em cada situação. Assim o conceito de valor é fundamental na linguística de Saussure por especificar que a língua na língua só há diferenças tanto de conteúdo como de expressão legitimando a abordagem da língua como forma e não como substância. De acordo com Saussure na língua o que há são relações e essas relações se ligam à cultura. Banveniste concorda com a analogia entre língua e o jogo referindo-se ao estruturalismo termo jamais usado por Saussure como uma forma de mostrar os elementos materiais da língua e numa certa medida os elementos significantes por meio de dois pontos essenciais. Primeiro as peças do jogo e as relações entre essas peças no próprio jogo. Partindo daí ele vai dizer que não é fácil fazer isso porque é necessário primeiro tomar os elementos não significantes da língua que são os sons e depois verificar quais são os sons definitivos e distintivos. Essas reflexões levaram-no a constatar que os sons fundamentais são sempre em número reduzido. Eles nunca são menos de 20 e nunca mais que 60 ou pouco mais. Banveniste ministrou a cadeira de gramática comparativa no Colégio de France em 1937 até a sua morte e um dado elucidador sobre ele se relaciona a Saussure e ao fato dele ter sido discípulo de Meillet um dos alunos de Saussure. Embora o pensamento de Banveniste tivesse sido influenciado pela linguística de Saussure e das teorias de comunicação que desenvolveu ele vai se distanciar de Saussure em vários pontos especialmente na questão da valorização do signo da valorização da fala enquanto ato individual que desencadeia a enunciação um dos pontos fortes da obra de Banveniste. Há que se destacar entretanto vários princípios de Saussure que são referendados na sua teoria e também que as discordâncias de Banveniste em relação a Saussure são parciais porque ele considera como já falei antes Saussure um homem dos fundamentos e autor fundador porque ele que possibilita os discursos sobre a língua e serve de ancoragem para toda e qualquer teoria. Banveniste possui uma obra composta por 18 volumes e quase 300 artigos muitas das suas contribuições tiveram impactos nas teorias literárias especialmente na narratologia desenvolvida por teóricos franceses tais como Genet Roland Barthes e Todorov sua influência nos campos relacionados por exemplo a poesia e a narrativa autobiográfica e de primeira pessoa proposta por Le Gênes embora a abrangência dos estudos de Banveniste sejam extremamente largos incluindo os interesses pela linguística indo-europeia parte do seu trabalho teve influência em pesquisas da linguística em geral que estão reunidos nos dois volumes Problemas de Linguística Geral 1 e Problemas de Linguística Geral 2 a importância de Banveniste segundo Pechet para a linguística permanece evanescente e a ruptura por ele proposta nunca foi efetuada segundo Pechet Banveniste é o iniciador da teoria da enunciação moderna e sustenta essa enunciação na instância do sujeito como origem do dizer enquanto mecanismo em que se opera a passagem da língua ao discurso foram essas considerações que levaram Banveniste a estudar as categorias do tempo e da pessoa o eu que instaura o tu e o ele sendo ele a categoria da não pessoa Banveniste prioriza o discurso que é uma importante discordância em relação a Sossir e a dicotomia que divide a linguagem em língua e fala tendo em vista que Sossir prioriza a palavra em detrimento do discurso por isso por isso Sossir dividiu a linguística em uma parte social que é a língua e em uma parte individual que é a fala elegendo então a língua como objeto da linguística e fazendo isso ele vai tornar a língua como dependente do que é social e do que é cultural e vai dissociar da fala que é a sua contraparte Banveniste concorda com Sossir no que se refere a língua como sistema de regras que se modificam independentemente da sociedade pois língua segundo Banveniste e sociedade não são isomórficas as suas estruturas não se assemelham e as variações que apresentam são independentes ele entende entretanto que as leis que regem a estrutura da língua não são as mesmas que alteram a sociedade de modo que mesmo que a sociedade sofra grandes transformações o sistema da língua não se altera e pode acontecer que as sociedades semelhantes tenham línguas diferenciadas ou que sociedades diferenciadas compartilhem línguas regidas por uma mesma estrutura ao analisar as relações entre língua e sociedade Banveniste vai assinalar que essas duas entidades se implicam mutuamente porque uma não é possível de ser pensada sem existência da outra embora não seja possível encontrar nenhuma semelhança entre língua e sociedade uma vez que elas evoluem separadamente de acordo com ele a língua é composta por um número discreto infinito de unidades e essas unidades se combinam de forma linear e a sociedade apresenta um sistema relacional chamado de sistema de parentesco e um sistema de divisão de classes sociais agenciado por funções de produção a língua e a sociedade segundo Banveniste são tomadas como entidades semelhantes e a elas são atribuídas dois níveis um nível histórico tomadas como dado empírico e outro como empírico histórico sendo impossível estabelecer correlação já no nível fundamental essas duas entidades são entendidas como coletividades humanas base da condição e primeira da existência do homem como sistema de formas significantes que é uma condição da comunicação e é passível de estabelecer correspondência entre elas na medida em que ambas são realidades inconscientes para os homens pois uma e outra representam uma natureza ou seja o meio natural e a expressão natural Banveniste vai assinalar ainda que tanto a língua como a sociedade são heranças não sendo possível apontar um início porque nenhuma delas pode ser mudada pela vontade dos homens por isso o que eles podem o que os homens podem alterar por meio da história são as instituições e às vezes a forma de uma sociedade particular mas jamais podem modificar o princípio da sociedade ou da língua a condição coletiva individual da sociedade e da língua então o que pode mudar na língua são as designações que são alteradas e substituídas de forma consciente por isso elas são um sistema de regras convencionalizado no entanto essas mudanças ocorrem por necessidade da sociedade mas não são aleatórias e implica então que há uma força unificante que regula as mudanças da língua e que regula as mudanças da sociedade há um poder coercitivo que só vai permitir mudanças coletivas quando isso for convencionalizado quem muda portanto é a sociedade quando ela identifica as diferenças de acordo com o Boveniste a língua é uma identidade em meio às diversidades individuais então a relação que se estabelece entre a sociedade e a língua não é uma relação entre interpretante língua e interpretado que é a sociedade haja vista que por conter a sociedade é que a língua pode interpretá-la de acordo com o Boveniste essas duas proposições podem ser comprovadas de dois modos empiricamente dizendo que se pode estudar a língua isolando e descrevendo-a sem que seja necessário referir a sociedade bem como as suas relações as suas normas e representações que formam a cultura mas é impossível fazer a descrição da sociedade e da cultura sem levar em conta as expressões da língua além disso é a língua que fornece o que é que fornece e determina o que é básico o que é fundamental o que é invariável o que é essencial para diferenciar indivíduo e sociedade essas afirmações levam Boveniste a concluir que a língua inclui a sociedade mas não é incluída por ela ou ainda que a língua interpreta a sociedade e a sociedade torna-se significante na e pela língua que a sociedade é interpretada por excelência pela língua ainda segundo esse autor para ser interpretante da sociedade a língua necessita atender a duas condições fundamentais que é não mudar permanecendo capaz de registrar e de orientar as mudanças que acontecem na sociedade e de acolher e produzir e acolher e registrar essas mudanças produzidas pela vida social mostrando as condições técnicas sem afetar essas condições e sem afetar a estrutura porque essas mudanças são produzidas pelas guerras e conquistas de territórios e o sistema vai mudar muito lentamente e as pessoas nunca são testemunhas das mudanças linguísticas e quando as pessoas são testemunhas dessas mudanças isso vai acontecer em sociedades dotadas pela escrita então segundo Blavieniste a língua é o interpretante da sociedade porque ela é um instrumento de comunicação e se investe de propriedades semânticas que funcionam como uma máquina de produzir sentido porque são capazes de ter uma estrutura assim seguindo o Saussure ele vai afirmar que a língua possui características distintas e próprias uma que diz respeito à natureza e por ser formada por unidades significantes e outra a constitutiva do seu emprego que permite arranjar os signos de modo que ele signifique ainda segundo ele essas duas propriedades vão implicar uma terceira que é a propriedade sintagmática que permite combinar os signos de acordo com certas regras de consecução e somente de certa maneira então é desse modo que a língua é entendida como o único instrumento capaz de descrever conceitualizar e interpretar tanto a natureza quanto a experiência denominada da sociedade então a importância da teoria de Banveniste está na inclusão do sujeito está na importância da alteração e da inclusão da sociedade e nessas reflexões das trocas comunicativas que vai se desdobrar numa rede de relações que incluem o espaço e o tempo e vai definir então a língua não mais como um sistema de regras mas como uma prática humana que vai revelar o uso particular dos grupos e das classes sociais que vai constituir alterações no interior da língua que é comum nessa sociedade e depois nós vamos então essa em relação a questão proposta por Banveniste é que depois no final dessa disciplina depois de passar pelo estruturalismo pelo funcionalismo nós vamos chegar a sociolinguística que vai trabalhar as questões relacionadas às mudanças da língua que vão incluir o sujeito o tempo e o espaço histórico o tempo é o tempo e a louco a ó s ó ou no 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 a